A Crunchyroll agora está dentro do hub de animes do Spotify e traz listas de reproduções especiais sobre esse universo. Desde 2021, as músicas de anime tem sido um grande sucesso no Spotify com um aumento de 395% em plays. As novas playlists curadas pela Crunchyroll serão atualizadas regularmente e no início incluem músicas de programação de versão da Crunchyroll, além de canções relacionadas a personagens clássicos dos animes.